Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nos vamos fazer uma nova missão no Motocube. Não esqueça de deixar o like. Nossa, há muito tempo não vim aqui, esse lugar está precisando de uma boa arrumação. Vamos ver que novas missões temos no nosso quadro de serviços. E aí, você está fazendo um pedaço, mas, truthfully, eu tenho um pedaço, 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 e você sabe como é em um M.C. Se você não tem inimigos, você não está fazendo isso certo. Mas quando você ouvir em inimigos apenas colocar uma ordem para um musulmo de deathbite, você tem que pagar atenção. Você tem que tirar isso de novo, porque o mundo vai ser um lugar melhor para mim e para você. Então aqui vamos fazer o que vamos fazer. Você vai ter essa coisa, você vai dar isso, você vai dar a uma delas, e você vai dar o que pode fazer. Pode considerar feito. Vou tentar entrar em silêncio. Mas se não der, vamos entrar do jeito que der. Eu quase nunca faço os contratos em outro clube. Mas agora podendo fazer solo em uma sessão por convite vou começar a dar mais atenção. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vou pegar um helicóptero emprestado para chegar mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Lá se foi a ideia de entrar em silêncio. Uau, esse choque foi forte, mas tudo bem por aqui. Como sempre, o botão certo é sempre o último. Nossa, esse Capanga era blindado? Essa moto é pura ferrugem, motor e armas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estas armas são ótimas na questão de poder de fogo, mas a precisão não é muito boa. A CIDADE NO BRASIL 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 A última parte da missão está bem longe, do outro lado da cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vou entrar atirando. Isso é coisa de Rambo. Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... Vamos acabar de limpar a área. Prepare o pagamento. Estou indo buscar. O pagamento. E aí... Obrigada por assistir. Se inscreva no canal. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...